E aí, pessoal? Hoje vim fazer uma resenha pra vocês dessas unhas aqui, ó, da Kiss New York, que são unhas postiças adesivas. Nunca tinha usado essas unhas. Essa que eu tenho é a empresa autocolante B de bailarina, que é esse formatinho aqui. Eu nunca tinha usado unhas postiças ainda mais nesse... Aliás, já tinha usado unhas postiças, mas não nesse formato de serem autocolantes. Mas eu já tinha usado unhas postiças normais, unhas de fibra de vidro, mas não assim de autocolantes. Essa aqui, ó, tem esse formato bonitinho. Eu ganhei lá na Beauty Fair ano passado. Essa cor também delas é muito bonitinha. Vem um adesivo aqui atrás que você destaca isso daqui e já cola direto na unha. Bom, quais foram as minhas impressões sobre essa unha? Ela promete durar até sete dias. Não durou na minha unha. Tá, mas eu tenho a unha muito oleosa. Até alongamentos de fibra de vidro e tal são difíceis de fixar na minha unha. Tenho a unha muito oleosa, o cabelo muito oleoso, tudo em mim é super oleoso. Então, ela durou o quê? Três... Três dias? Dois dias, na verdade. Eu coloquei ela na sexta-feira, no sábado à noite começou a soltar e eu tirei o resto. Soltou duas. É, vocês vão ver aí no vídeo que eu gravei colocando as unhas e alguns takes que eu fiz também durante os dois dias que eu fiquei com elas, que duas delas não ficaram bem colocadas. Porém, não foram essas duas que não ficaram bem colocadas que soltaram. Foram a desse dedo, que ficou certinha e foi uma das não que não ficaram bem colocadas que soltou. Eu acredito que se essas que eu coloquei errado tivessem ficado perfeitas, talvez não tivessem soltado. Mas esses dois dedos aqui a gente tem mais contato com tudo, né? Então, solta mais rápido mesmo e também as minhas unhas são extremamente oleosas. O que eu achei dessas unhas? Ficam lindas, vocês vão ver aí nos takes que eu fiz. Ficam muito bonitas e super acho que funciona pra você ir numa festa. Tipo, aquela festa de casamento que você não quer ter aquele trabalhão de ir no salão e fazer um monte de coisa, mas você quer tá bonita? Então, eu acho que super vale a pena, porque no primeiro dia realmente elas super fixaram. Vamos ver se as unhas vão passar pela prova de fogo, que vai ser lavar meu cabelo. Já tem, tipo, duas horas que eu fiz. E dizem que depois de uma hora que pode ir, vida normal, né? Vamos ver. Bom, lavei o cabelo e até agora nenhuma das unhas se soltaram de nenhuma das mãos, né? Nem no caso. Sobrevivem. E olha aqui, meu cabelo é gigante e eu fico horas lá embaixo do chuveiro. Mas não acho que vai ser uma coisa que você vai usar aí por uma semana, como a caixinha diz que vai, que você pode lavar a louça, pode mexer com água e tal. Mas, tomei banho, lavei as mãos várias vezes durante o dia e no primeiro dia elas realmente ficaram bem fixadas. Pode ser porque a minha mão é muito oleosa, eu não sou o tanto, mas a minha mão é muito oleosa. Mas, infelizmente, pra mim elas não duraram, mas achei ainda assim que valem a pena. Muito bonita, tem várias cores. Eu ganhei só essa cor aqui que é a rosinha, mas elas tem várias cores. E é isso, pessoal. Ah, vem também com um palitinho pra você afastar a cutícula. Uma mini lixa que eu vou guardar pra usar, que é bem boa, por sinal. E um lencinho com, eu não sei se é acetona, mas um produto pra você limpar a unha, né, antes de colocar. Mas vai tá tudo aí nos vídeos de takes que eu fiz pra vocês. Uma coisa que eu queria comentar é que ela vem 24 unhas de vários tamanhos, mas senti falta de unhas, mais unhas maiores. Porque os meus dedinhos são pequenos, mas as minhas unhas são largas. E aí, eu tive esse problema de colar errado em dois dedos. E acabou que não tinha unha pra esses dois dedos, né? Porque eu acabei colando errado e faltou unha. Então, eu gostaria que viessem mais unhas maiores, ou que tivesse a opção de escolher por uma caixinha que tenha, preferencialmente, mais unhas mais largas. Não sei se tem essa opção, eu acho que não. Eu pesquisei, então não encontrei nada. A um ponto que eu gostaria que fosse melhor fosse esse. Porque você precisa medir as unhas certinho, né? Você escolhe as unhas que você vai colocar. E aí, se você erra, como no meu caso que tem unhas largas, acaba que eu fico sem o que colocar no lugar. Sobrou bastante unha aqui dentro. Aqui, ó. Quer ver? Mas não vou usar porque não tem mais meu tamanho. Tem poucas do meu tamanho. Acho que só essas do dedão mesmo que tem do meu tamanho. Não vou conseguir usar na minha mãe porque ela também tem os dedos largos. E é isso. Vai ficar aqui. Então, cada caixinha que eu comprar tem 24 unhas. Vão sempre ficando unhas desperdiçadas pra trás. Mas, no mais, eu gostei, assim, do todo, sabe? A grande maioria eu gostei, na verdade. E essas foram as minhas impressões aqui, super rapidinhas, das unhas da Kiss New York Autocolantes, que é o modelo novo. Eu acho que esse modelo foi lançado tem pouco tempo. Não é caro, assim, é e não é, né? Porque eu vi por R$26,00 na internet. Com R$25,00 você faz pé e mão. Não, pé e mão não. Você faz mão. É R$25,00. A mão é R$25,00 com o pé. Então, pra mim, eu acho que acaba saindo a mesma coisa. Por quê? Quando eu faço a unha normalmente, com esmalte normal, ela também começa a lascar no primeiro, segundo dia. Então, eu acho que essa aqui ainda vale mais a pena pra mim, que tem esse problema aí com fixação de esmalte. Acho que pelo menos eu vou na festa com ela bonita. E aí, me contem, vocês já conheciam essas unhas? Eu já conhecia unhas autocolantes, mas nunca tinha usado. Foi a primeira vez. Gostei, até que eu gostei. Por mais que não tenha fixado sete dias, assim, como a caixinha prometia, mas eu gostei bastante. Contem pra mim na caixinha de comentários. Não se esqueçam de dar um like no canal. Não se esqueçam de se inscrever também. Compartilhar com todos os seus amigos. Até mais. Tchau!